Fala moçada! Vamos começar a parte da tarde aqui da operação da Arps Vocês assistiram o vídeo anterior A gente completou um objetivo, acabou A gente tava quase conseguindo recuperar toda a tropa Mas vamos voltar Agora a gente vai fazer uma entrega de pet pra um novo operador do manada Operador 015 Fala a gente, cadê ele? André, você tá cagando ali Caralho, vai Esse no tiozão, velho Então agora O André aqui André Rabelo Ele vai ajoelhar E vai mamar todo mundo aqui Quem tem mamada, porra? Não fez questão de entrar? Pra nada, porra! Vai lá pra bola Agora tu, cara Não, não, dá o cabo não, tá Tira aí Minha cria Minha cria Minha cria Olha esse pet Isso aí Não você ouça o seu trinome Isso aí desde o início Então agora aí, vamos pro jogo Minha cria Minha cria Então no terceiro objetivo A gente vai passar o rádio Pra esse médico Pra ele poder salvar, ressuscitar toda essa galera que já tá morta E aí a gente vai fazendo um regaço Pra frente Combinado? Então A gente vai colocar uma força aqui já A gente já desloca uma outra força pra lá Aqui tem que ficar Pablo Então a gente precisa de alguns operadores experientes pra poder Tá fazendo essa segurança do Pablo E aí assim que vai caindo As casas A gente vai se deslocando Tem o tempo que tem que segurar Então eu vou estar demarcando o tempo pro Pablo poder estar segurando Aqui é só 3 minutos Então a gente já corre com ele pro outro caminho Até chegar no último que é 40 minutos E o último é onde? Aí você para pra pensar Se em 3 minutos eles derrubam aqui Se em 5 minutos derrubam lá Quando chegar no outro 40 minutos Se a gente não tiver o efeito surpresa Acabou o jogo, a gente vai chegar lá com 5 operadores A cada saída que vocês foram deslocados De um pablo Aí vocês estouram Eu coloquei 4 e na verdade vão usar 3 Não é porque se falhar algum Segura a porta aí Vamos ficar aqui Bora Só porrinha aí Eles já estão indo pra lá O Pablo tem que ficar em cada ponto Só pode segurar o tempo certo Ah entendi mano Vamos segurar o outro lado Tem que ficar em cada ponto Mas ninguém doeu Vocês não vão comer o cara né Porra Vamos funcionar Tem um gordinho lá Tem contato aqui já viu Tem contato aqui já viu Contato aqui já viu Contato aqui já viu Contato aqui já Correto Estoura Estoura Já deu? Já deu? Já deu? Já deu? Cadê o suqueiro? Neguinho Neguinho Só dois pra estourar Tem que deixar o neguinho pra estourar isso aí ó Estão avançando por cima Estão avançando por cima E eles já vão tomar Caralho Caralho Bora Pablo Bora Segura aí Segura galera Pablo vai na frente Pablo Vai 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 Aqui é cinco Cinco minutos aqui hein Ok Rodrigo Qual o plano de fuga? Qual o plano de fuga? Então bora, então bora, bora, bora Pode soltar Solta negri Não pare Cinco minutos Cinco minutos Ote a foca Vai 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 Foi o papo burada Bora 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 Olha a frente Vou achicar esse cara aí Vou achicar esse cara aí Caralho, tem nego pra caralho agora Cadê? Da onde? Na estradinha que a gente desceu Vou ficar aqui embaixo Olha lá o capacete lá Acabou de agarrar Estou tudo aqui mesmo Olha a gente descendo lá A gente tem que pegar aí na frente Olha lá os bichos vindo lá Descendo lá Bora pegar lá na frente Dá tiro lá É nosso, é nosso, é nosso É nosso Fábio morreu aí, ó Fábio morreu, né? Fábio morreu aonde? Fábio morreu ali, né? Ah, ele vai ficar, filho, como é que vai salvar ali? É o Fábio que tá ali embaixo, não é? Vitor, dá uma descida, vê se vocês estão avançando por aqui, colados no muro Descer eu vou me seguir Tá bem, filho? Tá bem, filho? Tá bem? Joga uma granada aí, joga uma granada aí, Vitor Ó, ó, sai! Tá bem aqui, ó, tá bem aqui, ó Tá bem aqui? Ele vai entrar bem aqui, ó Eu não posso atirar nele, não Eu sou o Daniel, aqui ó, passou Boa Boa, moleque Boa, moleque Ah, granada, granada Cê eu dê? Joga, 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 joga Caralho Boa, moleque Caturou aonde? Matou Caturou aonde? Gasturou lá na pedra, lá amante Caiu Passou Caralho Cuidado Caralho Coil Saiu porra nenhum Não, 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 não. Vamos passar para a briga ali. É, vamos descer. Tem lá em cima. O médico está vindo. Cadê o médico da tua pistola? Está no bolso. 40 minutos. Agora é a nossa missão extra para chutar o cachorro. Se liga aí nesse morro. Deixa avançar. João. Vamos acender o charuto agora? É a história. É a história? É, vai, vai, vai. Olha lá. Quem está com a bici? Vira! 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 Vai salvar o que está morto lá Vai salvar o que está morto lá Foi porra Sua anta Vai perder Pelo da puta Pega as coisas aí Porra 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 Também pra caralho Jogão velho Beleza seu filho Pra assistir lá? Lusiana Massa demais Vou arrumar com a play lá A gente está começando em agora Vou arrumar com a play de Lusiana? Estou falando que estou começando agora A segunda vez estou jovem Massa demais Eu não estou lá pra assistir Meu filho e meu irmão sempre chamando Porra eu vou Eu fui lá em Braslândia Aquele de Braslândia Está gostando? É Está gostando? Beleza Está bom demais Aqui dentro é uma arma mais potência Não, mas dá para brincar essa aqui É acima? É É boa pô Isso aqui Ontem eu tive que trocar É bom que ela é levinha Dá para jogar muito tempo Ontem eu fui clonar lá A bateria eu tive que trocar Estava dando 400 Quase para frente Ela nova ela faz Essa última estratégia foi? Essa última estratégia foi? Foi feira Foi feira Valeu Calma aí Vamos fazer finalizar a gente Boa É moçada Speed de jogo Segunda parte da tarde agora aí A gente detonou Conseguimos completar o objetivo Tiveram que colocar um objetivo extra aí Para tentar matar Porque ele nem queria matar a gente de qualquer jeito Só que Pode falar vencer o caralho A gente ganhou Me arrola Me arrola Eu tenho que falar que o jogo foi do caralho Matamos geral Vamos Pera aí Manda um beijo para as minhas filhas Valentina Catarina Papaiama vocês Não vou soltar a minha filha Estou no canal do Mano Vocês galera Se curtiu Mete o dedo no like Se inscreve no canal Caraca Segue a gente nas redes Se curtiu Se curtiu Se não curtiu Se não curtiu Se não curtiu Viu? Se não curtiu Se não curtiu Então é isso aí Tamo junto Bora lá todo mundo Todo mundo Caralho Mano NADA PORRA